Atenção! Só assista a este vídeo se você sofre com os sistemas da menopausa, se você não aguenta mais as ondas de calor, o fogacho, a secura vaginal, se você tem sentido insônia, cansaço, dores nas pernas, dores no corpo, perda da libido. Ou mesmo se você está cansada de sentir medo de sofrer as consequências que a menopausa causa, como a depressão, o aumento do risco de infarte, osteoporose, atrofia da mucosa vaginal, entre outros. Meu nome é Fabiana Ortega. As informações sobre menopausa neste curto vídeo mudará completamente a sua vida, a partir de hoje. Mas antes, deixa que eu me apresente. Como você já sabe, meu nome é Fabiana Ortega. Eu tenho 54 anos de idade e moro em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Quando eu cheguei perto dos 50 anos, eu tinha crises de calor todos os dias, e o pior não era apenas o fogacho. Alguns sintomas terríveis passaram a destruir a minha autoestima e acabar com os meus dias. A única esperança que eu sentia era que daqui a mais ou menos 15 anos, esse sofrimento acabaria. Eu acho que o mais frustrante disso não era saber que eu estava envelhecendo, mas ter que passar por todo o transtorno que os sintomas traz. Por exemplo, quando eu me arrumava toda para sair. Eu olhava no espelho e me sentia linda. Chegava a atrair a atenção de alguns homens por onde eu passava. Notava que em eventos rápidos, onde haviam ambientes climatizados, tudo ia bem. Meu cabelo continuava lindo, a minha maquiagem se mantinha bem em meu rosto. Mas em festas ou encontros em locais abertos e quentes, onde não tinha ar-condicionado, tudo mudava. Alguns minutos nesses ambientes e eu já me sentia derretendo devido às ondas de calor. Isso me deixava irritada e envergonhada. Quando eu cheguei nos 52 anos, as coisas começaram a piorar. Foi quando decidi então que começaria a fazer a terapia da reposição hormonal. Para minha surpresa, durante dois meses eu fiz a reposição e não senti nenhum efeito benéfico. Os efeitos colaterais estavam acabando comigo. Parecia que estava ganhando um quilo por semana. Além disso, o pior não foi o ganho de peso, que quase me deixou deprimida. O pior de tudo foi ver meu cabelo caindo aos tufos, quase todos os dias. Outro ponto negativo, e além de tudo isso, a reposição hormonal custava caro. 80 reais por mês. Ou seja, eu tive que gastar 160 reais para ver meu peso aumentando semana após semana e perder uma enorme quantidade de fios de cabelo. E se for fazer as contas, eu gastaria quase mil reais em um ano. Tudo isso para um tratamento hormonal que não estava funcionando nada bem. Quando eu pesquisei mais sobre reposição hormonal na internet, eu descobri que ela aumenta os riscos de ter câncer de mama, trombose, doenças cardíacas, hipoglicemia, distúrbios da tiroide e até mesmo risco de AVC. O que significa destruir a sua saúde e até te levar a problemas graves envolvendo risco de vida. Frustrada, eu comecei a procurar alternativas à reposição hormonal, como um composto natural vendido online. Mas ele também tinha o mesmo problema. É caro e ineficaz. Chegando a custar em um ano mais de 2.500 reais. Além disso, você precisa usar até passar completamente o período da menopausa. Você tem 2.500 reais sobrando? Eu também não tinha. Então, decidi desistir de tratar os sintomas da menopausa. O composto natural em cápsulas era algo que eu tinha que tomar até o último dia da menopausa e que também não me trouxe resultados. Eu tinha que aceitar as consequências de ser mulher e tentar ignorar as piadinhas sem graça. O quanto eu estava engordando, sofrendo a cada dia e o meu corpo estava mudando por causa disso. E assim, a minha história terminaria sem um fato muito constrangedor. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu, porque você vai perceber que isso foi a chave para o método natural de combate aos sintomas da menopausa que eu acabei descobrindo. Eu estava no consultório da minha ginecologista para saber se o surgimento da acne na região do meu queixo estava ligado a problemas hormonais. Como de costume, a doutora Ana Lúcia havia decidido fazer um exame de rotina. Foi quando ela constatou algo estranho que me assustou. Ela me disse que eu estava com um leve sangramento. Mas na hora eu pensei, sangramento? Eu não menstruo há anos? Foi quando ela me perguntou se eu estava mantendo relações sexuais com meu marido. Eu, com uma imensa vergonha, disse que havia tentado sim na noite anterior, mas que foi muito desconfortável pois senti muita dor. Ela ainda me perguntou se eu estava lubrificando normalmente e se havia sentido a falta da libido. Respondi que senti uma certa secura vaginal, o que dificultava a lubrificação e que a minha libido estava literalmente zerada havia mais de quatro meses. Me senti constrangida em expor a minha intimidade dessa forma, mesmo para a minha médica de tantos anos. De qualquer forma, não era essa parte mais chocante. O que me deixou surpresa foi quando a doutora Ana Lúcia disse que a causa desses sintomas que estavam me atormentando era a decadência dos três hormônios essenciais para a saúde da mulher, progesterona, estrogênio e testosterona. A doutora Ana Lúcia me explicou que a menopausa acontece quando o nosso corpo reduz naturalmente a produção dos hormônios reprodutivos, o estrogênio e a progesterona, além de diminuir também os níveis de testosterona. Essa redução ocorre geralmente entre 40 e 50 anos. E como consequência disso, surgem sintomas como fogacho, ondas de calor, insônia, secura vaginal, ansiedade, perda da libido, queda de cabelo, unhas quebradiças, cansaço, dores no corpo, principalmente nas pernas e até mesmo a depressão. Mas o que a minha médica disse em seguida foi o que realmente me chocou. É uma coisa que você também deveria prestar muita atenção, porque é a razão de você estar sofrendo com os efeitos da menopausa. E como você pode reverter esse processo naturalmente? Eu, que estava quase levantando para me despedir, quando a médica me disse que praticamente todos os cientistas acreditam que o estrogênio e a progesterona sintéticas aumentam drasticamente o risco de câncer de mama. Perguntei o porquê disso ocorrer e ela me explicou. Tanto o estrogênio quanto a progesterona sintética estão presentes no aumento da produção da proteína proteína anfiregulin e essa proteína se liga às células mamárias e promove o crescimento, tanto de células normais quanto o crescimento de tumores. Hoje, existem diversas pesquisas sobre isso e se você tiver mais interesse, você consegue encontrar muita informação de qualidade na internet. Ao sair do consultório naquele dia, eu estava muito interessada e decidida a pesquisar tudo o que pudesse sobre o assunto. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi correr para o meu computador e pesquisar tudo o que eu podia sobre esses hormônios e a relação com todos os sintomas da menopausa, que eu estava sentindo. Encontrei uma enorme quantidade de pesquisas e estudos que me deixou deslumbrada. Ao me aprofundar cada vez mais nas pesquisas, descobri os hormônios bioidênticos. Descobri um famoso médico brasileiro defendendo seu uso. Mas fiquei chocada ao descobrir que todos os cientistas americanos afirmam não terem provas o suficiente para apoiar o uso desses hormônios, especialmente no que se diz respeito ao câncer de mama. Sem nenhum estudo concreto sobre os efeitos dos hormônios bioidênticos, não dá para arriscar. Um outro importante artigo publicado que encontrei foi o da doutora Shannon Lauglin, formada pela Loyola University. Diz que dos baixos níveis hormonais na menopausa pode causar alterações no nível de açúcar no sangue, desencadeando diabetes. Ela afirma ainda que as alterações hormonais na menopausa podem levar ao ganho de peso e aumento da pressão arterial. Já um artigo publicado pela Revista Internacional de Saúde da Mulher evidenciou que o DHT de hidrotestosterona é responsável pela queda de cabelo, alterações de humor e ondas de calor. O mesmo resultado foi confirmado pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia e pela Escola de Medicina de Pereulman, na Pensilvânia. Um artigo do site Hiltline, certificado pelo Ministério da Saúde na rede, atribuiu o baixo nível de testosterona à diminuição do desejo sexual em mulheres, juntamente com alterações hormonais e de humor. Essas informações fizeram meu coração disparar. Logo pensei, se os baixos níveis dos três hormônios e o estranho DHT são os responsáveis por todos os sintomas da menopausa que estão me fazendo sofrer, será que não posso equilibrar esses hormônios de alguma forma e bloquear o DHT e impedir assim que meu corpo continue sofrendo com a menopausa? Falando assim, até parece ser simples. Por isso, eu comecei a investir cada segundo que eu tinha para pesquisar na frente do computador sobre o funcionamento desses hormônios e o DHT. Por que eles causavam tantos sintomas? E como eu poderia equilibrar os níveis desses hormônios e bloquear o DHT, não só para que a minha vida pudesse voltar a ser como antes, mas também para ajudar as mulheres a reverterem esses dolorosos e incômodos sintomas? Foi assim, através dessa pesquisa, que cheguei ao método natural para reverter os sintomas da menopausa. Fácil de seguir e barato que eu vou dividir com vocês hoje. A primeira coisa que você precisa saber é que os baixos níveis de estrogênio, progesterona e o testosterona e o alto nível de DHT causam os sintomas da menopausa. A progesterona, o estrogênio e a testosterona são produzidos pela mulher através do ovário. Já o DHT é o resultado de quando o seu corpo pega a testosterona normal e a transforma nesse hormônio do esteroide. É claro que os níveis equilibrados de DHT fazem bem ao seu corpo, porém, à medida que o nosso corpo começa a envelhecer, ele passa a transformar cada vez mais testosterona nesse esteroide. E isso afeta diretamente os níveis de testosterona, baixando cada vez mais esse hormônio e causando a perda da libido, fadiga, alterações hormonais e de humor. E ainda induz a produção de sebo, acne e pode até mesmo provocar a calvície. Isso porque conforme o DHT é disparado na sua corrente sanguínea, esse perverso esteroide ataca a papila, que é a parte do folículo capilar responsável por produzir novos fios de cabelo. Assim, o DHT entope a papila, impedindo que novos fios de cabelo nasçam e isso com o tempo causa a calvície. Isso tudo faz sentido, certo? Os níveis de progesterona e estrogênio caem quando você entra na menopausa. Os níveis de testosterona caem rapidamente, afetando diretamente a sua libido e a sua saúde sexual. O DHT é responsável pela queda de cabelo, onda de calor, alterações de humor. E como resultado, os sintomas do menopausa em seu corpo vão aumentando. E como eu disse antes, tudo isso que eu acabei de compartilhar com vocês é confirmado por pesquisas científicas de alto nível, das universidades e associações médicas de maior prestígio do mundo. Isso respondeu algumas questões importantes que eu tinha e me levou a uma dúvida ainda maior e mais importante. Como equilibrar esses hormônios e bloquear que meu corpo transforme o testosterona em DHT? Por quê? O que eu percebi foi que se nós pudéssemos equilibrar os hormônios e bloquear os processos do DHT, então, nós poderíamos também eliminar todos os sintomas da menopausa e recuperar nossa saúde e autoestima. Por isso, eu comecei a me aprofundar nos milhares de estudos científicos e artigos de revistas científicas e conclusões de pesquisas publicadas. De início, foi bem confuso. Enquanto existiam diversos estudos sobre reposição hormonal, há uma quantidade limitada de estudos sobre como equilibrar os níveis de hormônios naturalmente e de como bloquear o DHT. Mas após três meses de muita pesquisa, eu pude notar que a combinação de alguns alimentos podem fornecer certos nutrientes capazes de equilibrar os níveis hormonais em meu corpo. E eu seria capaz de eliminar os sintomas da menopausa da minha vida. Durante a minha pesquisa, eu descobri que existem dezenas de vitaminas, minerais, vegetais e ervas que foram apontadas em artigos e que regulam esses hormônios, além de bloquear o DHT no corpo. O que me levou a notar que se eu fosse capaz de descobrir uma excelente combinação desses agentes, talvez eu conseguiria reverter todos os sintomas da menopausa direto na fome. Então, eu comecei a testar tudo o que podia em mim mesma. Fui ao mercado e comprei todas as vitaminas, vegetais, minerais e ervas que foram apontadas nas pesquisas como eficazes para equilibrar esses hormônios e bloquear o DHT. Chegando em casa, eu comecei a testar inúmeras combinações dessas agentes. Em um caderno, eu notava tudo o que estava consumindo e fazendo, assim como a quantidade de cada vitamina, suplemento e alimento que eu estava ingerindo. E para cada uma dessas combinações, eu levava quatro semanas para perceber os efeitos que poderiam surtir em meu corpo. No primeiro mês, não senti nenhuma diferença significativa. Porém, foi no terceiro mês que eu comecei a notar que meu cabelo estava deixando de cair tanto. Além disso, notei que as minhas crises de suor noturno haviam diminuído consideravelmente. Duas semanas depois, algo surpreendente aconteceu. As crises de calor que eu tinha até cinco vezes em um único dia passaram para incríveis duas vezes ao dia. Decidi então continuar a usar aquela última combinação de nutrientes naturais para ter a comprovação de que era isso que estava eliminando os sintomas da menopausa da minha vida. Eu passei a acordar todo dia mais disposta e cada vez mais animada e empenhada. Foi incrível. E o melhor disso era que as combinações de alimentos e suplementos, vitaminas e minerais eram muito simples. Tudo era muito fácil de fazer e de encontrar. Bastava ir ao mercado, no bairro e comprar. E tudo isso não passava de 50 reais. Além do meu gasto mensal baixíssimo, a velocidade que os sintomas desapareciam era inacreditável. Após oito meses, eu voltei na doutora Ana Lúcia para uma consulta de rotina. E a primeira coisa que ela me perguntou foi como estavam meus sintomas e se eu ainda me senti incomodada ao ter relações sexuais. Foi quando contei a ela que eu estava pesquisando tudo o que podia sobre os hormônios e a DHT, que eu estava obcecada desde a nossa última consulta. E como eu encontrei um grupo pequeno de alimentos, vitaminas, minerais e ervas naturais, que quando combinados pareciam estar equilibrando meus hormônios e bloqueando o DHT. É claro que não preciso dizer o quanto minha médica ficou surpreendida com tudo isso. Ela então decidiu fazer um exame para medir os níveis de hormônios em meu corpo. E ficou totalmente espantada quando viu que os resultados constataram que eu tinha níveis hormonais de uma mulher de 32 anos. E ainda, que os níveis de DHT estavam totalmente controlados. Completamente surpresa, ela disse, Isso é inacreditável, Fabiana. Eu nunca vi, nem soube de nada igual. E me perguntou se eu me incomodava em passar toda a combinação que eu estava usando para passar para algumas de suas pacientes. Com certeza eu não me incomodava. Afinal, eu estava tão eufórica e orgulhosa de mim mesma e do que eu estava descobrindo. Cheguei em casa e enviei um e-mail para a doutora com todos os alimentos e suplementos. Com toda a quantidade que eu estava consumindo. Uma lista super barata de suplementos, vitaminas e alimentos que era muito fácil de ser encontrado. Dois meses depois, o que as pacientes relataram à doutora Ana Lúcia foi inacreditável. As mulheres que estavam sentindo os piores sintomas da menopausa, sofrendo durante meses e até anos, de repente descobriram que em apenas 4 semanas, esses sintomas foram diminuídos e que muitas conseguiram eliminar de vez todo esse incômodo. Em todos os casos, houve uma melhora surpreendente dos sintomas. Então, a doutora Ana Lúcia entendeu que eu havia feito uma descoberta única e que era algo que não só diminuiria e eliminaria todos os sintomas da menopausa. Mas também poderia ajudar na prevenção do câncer de mama, pois seu uso não está relacionado a nenhum tipo de reposição hormonal. A doutora então me disse que eu não poderia guardar essas informações só para mim, que eu tinha uma obrigação moral de levar essas informações para todas as mulheres. Eu passei a entender o que ela estava me falando e acreditava que ela estava realmente certa e como eu poderia dividir esse método com o maior número de mulheres possíveis. A doutora teve a ideia de ligar para um amigo especialista na área. Ela conseguiu marcar para a semana seguinte uma reunião com um dos melhores pesquisadores de saúde da mulher no Brasil. Assim que chegamos, a doutora comentou sobre a dezena de casos de suas pacientes, juntamente com as pesquisas detalhadas que comprovam a razão do funcionamento do método. Mas foi quando o pesquisador jogou um balde de água fria no nosso entusiasmo. Ele disse que mesmo com as evidências, ele achava que o método pudesse causar controvérsia na classe médica e que não poderia ajudar a gente e que tinha certeza que nenhum outro pesquisador poderia nos ajudar também. Fiquei curiosa e perguntei o motivo disso. E foi quando ele nos colocou com a resposta. Porque o que você descobriu tem muito poder, ele disse. E ele completou. A indústria farmacêutica fatura bilhões com a reposição hormonal ao ano. E como o seu método não é baseado em reposição hormonal, ela pode prevenir o câncer de mama e mulheres na menopausa. E essa indústria movimenta bilhões de dólares e esse valor só aumenta a cada ano. As universidades e centros de pesquisas recebem milhões de dólares por ano dos fabricantes de medicamentos. E se eu apoiasse você nesse método, amanhã mesmo o meu departamento fecharia e todos os investimentos em minha equipe seriam cortados. Esse é o risco que eu não gostaria de correr. Me desculpem. Saímos de lá frustradas, pois vimos os resultados e sabíamos que esse método realmente seria capaz de ajudar as mulheres que estão na menopausa. E indiretamente prevenir o câncer de mama. Foi quando eu me decidi que ninguém iria me silenciar e que eu iria correr um risco enorme ao publicar esse método na internet. Onde qualquer mulher pudesse acessar, dei o nome do programa Sobrevivendo à Menopausa. Nele, você irá aprender como equilibrar os níveis de hormônio em seu corpo e como eliminar os piores sintomas da menopausa em 4 semanas. O segredo para esse resultado é a combinação de alimentos, vitaminas, minerais e suplemento que listo para você neste programa. Tudo que você precisa é seguir esse guia na forma específica que eu indico nesse programa. Dessa forma, você vai equilibrar os seus níveis de hormônio e bloquear o DHT em seu corpo. Enquanto recupera uma vida saudável e resgata sua autoestima novamente. Tenha em mente que o programa Sobrevivendo à Menopausa não irá te ajudar apenas a eliminar todos os sintomas de menopausa. Ele irá também te ajudar a diminuir as chances de câncer de mama na menopausa, evitando o uso de hormônios sintéticos. Até agora, mais de 2.271 mulheres como você já usaram o programa Sobrevivendo à Menopausa para eliminar os sintomas de menopausa em até 4 semanas. Quando você para e pensa que tudo que falamos aqui fica claro porque não existe nada igual ao programa, no início, eu e a doutora Ana Lúcia pensamos em cobrar R$ 800,00 pelo acesso completo a essa novidade no combate aos sintomas da menopausa. Pensa comigo. Até hoje, se alguma mulher quisesse amenizar os sintomas da menopausa, tinha que viver dependente da reposição hormonal, que não só tinha resultados demorados, como causavam efeitos colaterais de todo tipo, como queda de cabelo, ganha de peso e até mesmo câncer de mama e aumento do risco do AVC. Além disso, a reposição hormonal foi projetada para você usar durante todos os meses, por vários anos, durante toda a sua menopausa, de 15 a 20 anos. Ou os sintomas voltam com toda a força. E com a reposição hormonal, você iria gastar pelo menos R$ 960,00 por ano. Calcule então quanto você gastaria durante 15 ou 20 anos. É isso que você deseja para você? Principalmente se todos os nutrientes, vitaminas e suplementos do programa Sobrevivendo à Menopausa custam menos de R$ 50,00 em qualquer mercado? Agora você entende por que pensamos seriamente em cobrar R$ 800,00 pelo acesso a esse método? Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Mas o importante é que eu não faço isso por dinheiro. Eu faço para poder ajudar o maior número possível de mulheres, para que elas deixem de sofrer com sintomas da menopausa e retomem a sua autoestima e saúde. Quando pensei nisso, eu percebi que o programa não só ajudaria as mulheres a se livrarem dos sintomas, mas também poderia salvar a vida de várias mulheres, por prevenir o risco de câncer de mama que a terapia de reposição hormonal oferece. Por isso, eu não dormiria tranquila se a minha ganância impedisse que as mulheres preveniram uma doença tão perigosa como essa. É por isso que eu não vou pedir a você para pagar R$ 800,00 pelo programa. Nem metade disso não vai te custar R$ 400,00, nem R$ 200,00. Isso porque minha consciência não permite. Você vai poder adquirir o programa completo, as listas de alimentos, vitaminas, minerais, suplementos, as instruções específicas e detalhadas para combinar esses agentes e todo o resto, pelo pequeno e único investimento de R$ 87,00. Clique no botão que você está vendo embaixo desse vídeo agora. Você será direcionado à página segura de pagamento, onde todos os seus dados serão preservados, onde você informará seus dados básicos. Assim que você terminar de preencher essas informações, você vai ser direcionado para a área especial e restrita de membros que eu e a doutora Ana Lúcia preparamos para você, onde você receberá acesso imediato e todo o programa sobrevivendo à menopausa. Você vai poder ver o método, as guias, as listas de instruções, de combinações e de todo o passo a passo simples de seguir. Tudo isso direto do seu computador, smartphone ou tablet. Além disso, você vai poder baixar todos os materiais ou imprimir cópias de tudo para dividir com suas amigas e familiares. Já pensou que tudo está em suas mãos? A sua autoestima, o fim dos tão terríveis sintomas e uma vida completamente renovada e saudável? É só clicar no botão abaixo e, junto dele, há uma garantia incondicional de devolução do seu investimento por 30 dias. Então, você terá um mês completo para aplicar o programa sobrevivendo à menopausa, com nenhum risco e nenhuma imposição. Basta clicar no botão abaixo e começar agora mesmo. Tire um tempo para estudar todo o conteúdo que eu entrego a você. Confira o passo a passo, os guias, a lista de instruções e combinações. Após isto, você poderá ir ao mercado mais próximo e gastar por volta de R$ 50,00 ou até menos. É só seguir o programa no próximo mês e você vai ficar fascinada em quão rápido você vai eliminar os sintomas da menopausa. Se por algum motivo você não gostar de participar do programa sobrevivendo à menopausa, basta enviar um e-mail para mim ou para a doutora Ana Lúcia que iremos reembolsar o seu investimento total. Sem perguntas. O que significa que você não tem absolutamente nenhum risco em adquirir o programa sobrevivendo à menopausa. Mas agora temos que te falar algo muito importante. Se você está pronta para participar do programa sobrevivendo à menopausa totalmente livre de riscos, você tem que agir rápido. Como você já sabe, os fabricantes de reposição hormonal estão furiosos conosco por termos colocado esse programa na internet. Nós estamos recebendo ligações nos ameaçando todos os dias. Eles dizem que vão nos processar e prejudicar se não tirarmos esse site do ar. Nós dizemos sempre que eles não possuem base legal e nenhum fundamento jurídico. Eles ficam raivosos e falam que vamos pagar milhares de reais por uma disputa. Eles sabem que não temos essa quantia de dinheiro. Infelizmente, nós não temos mesmo esse dinheiro. Isso significa que no primeiro momento que fomos atingidos pelo primeiro ataque jurídico desses tiramos, nós não teremos alternativa a não ser tirar o site do ar. Torcemos para que isso não aconteça. Mas é algo que não dá para garantir. Logo, se você retornar a essa apresentação daqui a uma semana e ver que não pode mais comprar e participar do programa Sobrevivendo à Menopausa, nós não vamos conseguir fazer nada por você. Portanto, não arrisque. Se você pode ter acesso irrestrito a esse programa de combate aos sintomas da menopausa, a decisão é sua, mas esse vídeo está chegando ao fim. Mas antes, me deixe de fazer uma pergunta. Se não for o programa Sobrevivendo à Menopausa, o que você vai usar para se livrar completamente dos sintomas de menopausa e retomar sua vida e saúde? Você vai continuar gastando centenas de reais todos os anos? Me parece que esta é uma decisão bem simples. Clique no botão abaixo e acesse sem risco o programa Sobrevivendo à Menopausa. Você irá regular e equilibrar os hormônios do seu corpo sem terapia hormonal. Você conseguirá dormir tranquilamente sabendo que reduziu o enorme risco de ter câncer de mama. Você não sentirá mais ondas de calor, insônia. O seu humor mudará. A sua libido e a sua energia serão totalmente melhorados. Você vai conseguir tudo isso usando uma simples combinação de nutrientes e suplementos fáceis de serem encontrados. A decisão é unicamente sua, mas tenho certeza de que você sabe exatamente o que fazer. Com carinho, Fabiana Ortega E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.